É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chamegado encostado na janela É no forró de papainho Quem tiver disposto pega a dama pra dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Ficando a safadeza até o dia clarear A noite inteira o salão Tá pegando o fogo que quem quiser pode chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Quem tiver disposto pra pôr se enganchar É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um forró de papainho Quem tiver disposto pra pôr se pegar uma pra dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Fica nessa fadeza até o dia clarear E a noite inteira é o salão Fica pegando fogo quem quiser pode chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Quem tiver sobrando pra pôr se enganchar É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fungo-a-fungo no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-mexe-gela-rela É um chique-chique no xirado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegadinho encostado na janela É um pega-pega, mexe-mexe-gela-rela É um chique-chique no xirado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegadinho encostado na janela É um pega-pega, mexe-mexe-gela-rela É um chique-chique no xirado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegadinho encostado na janela É um pega-pega, mexe-mexe-gela-rela É um chique-chique no xirado da chinela É um fuga-funga no xirado da chinela